Olá, traders! As preocupações com o crescimento global aumentam após dados oficiais confirmarem que o crescimento da China em 2018 foi menor desde 1990, o que refletiu sobre os mercados de ações na semana passada. O índice SP500 caiu 0,2% e o índice ICE caiu 0,6%. Ainda assim, os principais índices de ações, exceto o benchmark da Inglaterra, ampliaram os ganhos. O mercado de ações da Grã-Bretanha recuou após a rejeição do Brexit pelo parlamento britânico na semana anterior. O índice FTSE100 caiu 2,3%. Entre todos, mais uma vez foi a libra esterlina que manteve a dinâmica da semana anterior em relação ao dólar dos Estados Unidos à medida que outros pares de moedas principais se inverteram, enquanto a gama de flutuações se alargava. A libra foi líder em termos de variação percentual, subiu 2,7% em relação ao dólar americano. À medida que mais empresas revelaram os resultados corporativos nesta semana, o foco dos investidores será a conferência de imprensa do presidente do Fed, Powell, após a decisão da taxa da Reserva Federal, na quarta-feira. E o segundo evento, mais importante desta semana, é a retomada das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, na quarta e quinta-feira, com o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, com o representante do governo dos Estados Unidos, Robert Leihiser, e o secretário do Tesouro, Xi Jinping. Por hoje é só, até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto